Oração e novenas. Muitos católicos recorrem à intercessão de Santo Inácio através de orações e novenas. A oração de Santo Inácio, conhecida como a oração de generosidade, é especialmente popular. Senhor, ensina-nos a ser generosos, a servir-te como mereces, a dar sem contar os custos, a lutar sem medo das feridas, a trabalhar sem procurar descanso, a nos empenhar sem buscar recompensa, exceto saber que estamos fazendo Tua vontade. Uma oração muito bonita, né? Exercícios espirituais Uma das maiores legadas de Santo Inácio é o seu livro Exercícios Espirituais. Muitas pessoas, incluindo leigos, religiosos e clérigos, fazem retiros espirituais baseados nesses exercícios para aprofundar sua fé e discernir a vontade de Deus em suas vidas. Instituições jesuítas Instituições jesuítas Escolas, universidades e outras instituições educacionais fundadas pelos jesuítas, frequentemente realizam atividades e celebrações em honra a Santo Inácio. Essas instituições são um testemunho vivo do seu legado educacional e espiritual. Arte e iconografia Santo Inácio Santo Inácio é frequentemente representado em pinturas, esculturas e vitrais, em igrejas e capelas ao redor do mundo. Arte e iconografia Arte e iconografia Arte e iconografia